Morreu no hospital Márcio Cunha e Patinga, Geraldo Fernandes de Moura, 66 anos. Ele estava há 13 dias internado quando foi esfaqueado com um canivete, é uma praça de Náquia. A Gisele Ferreira acompanhou o caso e vai trazer atualizações pra gente. Normalmente quando vai pro hospital, a gente espera que a atualização seja, teve alta, voltou pra casa bem. Esse caso, infelizmente, não aconteceu, né Gisele? Pois é, Nico, infelizmente não foi esse o desfecho da história, né? O crime que aconteceu no dia 8 de janeiro, infelizmente, terminou com a morte do Geraldo, de 66 anos. Ele foi esfaqueado no dia 8 de janeiro, próximo a uma praça, no município de Náquia. E na época, dois adolescentes foram apreendidos, suspeitos por este caso, né? De acordo com a polícia, o homem foi agredido com chutes, socos e depois ferido com golpes de canivete. Ele foi trazido para um hospital aqui em Patinga, ficou internado por 13 dias, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Ô Nico, os dois adolescentes chegaram a ser apreendidos e eles disseram que a motivação, né? De ter agredido o homem de 66 anos seria porque o idoso teria assediado um deles. E aí eles fizeram uma promessa de retornar para poder se vingar daquela situação ali. E infelizmente, então, este caso está sendo acompanhado pela polícia civil, né? E envolve aí toda uma questão, porque envolve os menores. Então, esses trâmites aí, eles são bem delicados, até mesmo da gente falar aqui, né Nico? São adolescentes que são suspeitos aí de crime análogo agora ao homicídio e que deverão responder aí de acordo com aquilo que cabem a eles. Volto com você. É, e por protocolo, né Gisele, apesar de ser uma tentativa de homicídio que depois evoluiu para homicídio, vai figurar como segredo de justiça, né? Em razão de ter menores envolvidos nisso aí, né? Que coisa. É, e o caso é complexo, né? É, fica, a gente fica sem palavras aqui para poder falar alguma coisa, né? É, porque implica comportamento sexual e outras coisas mais e a gente não está aqui para isso. Obrigado, Gisele Ferreira. Está pesado, mas a gente vai firme aqui, Gisele.